Oi pessoal, como vocês vão? Seguinte, hoje eu vim jogar um jogo de... É, já apareceu na tela. Preciso nem explicar. Bom, vamos lá. Por enquanto só tem... Um mapa, né? E óbvio, um dinossauro. Então vamos começar caçando o Parasauroloth. Que não é perigoso. Tá, vamos lá. Pô, com uma pistola. Vamos. Oh. Esse jogo não está funcionando como deveria estar funcionando. E isso daqui faz... Ah, isso daqui chama... Calma aí, que raio de som é esse? Tá bom, finge que soma não. Calma aí. Ah, eu não acredito, eu errei. A cara desse bicho. Eu acho que acertei. Como assim o bicho me deu a volta? Ele me debrou, mano. Oh, não. Ah, eu não acredito. Ahá, agora ele não tem mais discapatória. Acertei, finalmente. E agora, como se sente sendo derrotado? Oh, não. Acho que já caçei o suficiente. Sério? Ainda não desbloqueei ninguém. Ah, eu posso... Ah, agora entendi. Eu posso comprar. Vou comprar o Ankylosauro. Ankylosauro não é perigoso. Pelo que eu me lembre, ele tinha uma clava na cauda. É, até o dia errado. Voltei depois de muito tempo de caça e trouxe 190 de crédito. Tudo isso só caçando o Paracelofosauro e Ankylosauro. Nem me pergunte sobre esse Paracelofosauro. Sério. Paiu! Paiu! Mas enfim Então, eu estava pensando em comprar O alossauro É, o alossauro que dá pra comprar aqui Ele dá 20 de crédito Então vamos lá Vou comprar o alossauro Vamos ver agora se é o alossauro muito apelão Tá, já tem um alossauro aqui perto Olha ele, olha ele, olha Nossa, esse não é um alossauro Correu, ah, eu acho que ele é inofensivo Eu descobri depois de muito tempo Quando você acerta, aquele gritinho lá Fica vermelho Ah, o alossauro vai ficar o tempo todo correndo Pensava que era mais desafio Tá bom Ali, ali, ali Oh, calma aí Ainda bem que eu sou Tenho uma mira perfeita Oh, boy Não, o alossauro não é tão perigoso assim não Eu tô brabo, mano Oh, calma aí Oh, calma aí Calma aí Oh Ah, não Tá, alossauro são bem perigosos Cara, uma coisa que eu sempre gostei Quando criança E até hoje eu gosto É só um dinossauro Quem não gosta dessas criaturas Magníficas Belas Que de vez em quando Atacam Quer dizer, eles são extintos, né Oh, calma aí Pula na água, fregui Alossauro Ainda o vídeo acabar Vamos testar esse modo survival Ah, esse aqui fica Ó, um bando de triceratops Bom, é bem fácil Ah Tem que ficar atirando E tem waves Que deve ser onda Calma aí Onde é que Então Oh, alossauro A meta é chegar no wave 10 O que é que eu faço? É só esperar Esperar ele voltar na posição Agora eu morro Ah, não Caraca Espinossauro Só falta você Matei Ah, eu tinha atirado nele Mirei no outro Ah, não acredito Bom, pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve Compartilha E é bem possível Que eu grave mais parte Desse jogo Porque Cara, eu achei o jogo Bem interessante Talvez eu grave outra parte Sobre esse survival E caçando o air Do dinossauro Se você gostar da ideia Comenta Ou Tanto faz Deixa o like De qualquer maneira Eu vou gravar Bom Tchau Até o próximo vídeo Tchau